Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer esse lacinho super lindo. Aqui é a junção de dois lacinhos, que é o lacinho Mikaeli aqui em cima. E embaixo eu usei o laço âncora. Eu acho que esse aqui vai ser o meu novo laço base favorito, porque eu amei fazer esse lacinho. E como a gente ainda não tem o âncora no canal, eu vou deixar o trechinho dele, eu vou deixar num vídeo separado. A gente vai fazer hoje aqui, eu vou fazer com vocês, mas eu vou deixar o trechinho que eu vou fazer ele, eu vou deixar num vídeo só com ele. Caso vocês queiram pesquisar depois, fica mais fácil. Antes do nosso tutorial, você já aproveita pra se inscrever aqui no canal, se vai chegando ou não tiver inscrito. Se você já acompanha a gente há muito tempo e ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela força pra gente, que é super importante. Também me segue lá no Instagram, gente. Tem muita gente que nem sabe que eu tenho Instagram, eu ativei há pouco tempo, mas tô sempre postando as fotinhas bonitinhas lá. Então me segue lá no Instagram. E também conheça a nossa lojinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem vários materiais, várias opções lindas pra gente produzir os nossos laços. Então o link tá na descrição, vou deixar tudo aí na descrição, minhas redes sociais, o link da lojinha e se inscreve no canal. E deixa também seu like, tá? Então vamos pro tutorial. Nesse aqui que eu fiz, antes, gente, tô segurando assim porque o aplique tá solto, botei aqui só pra dar um charme. Esse aqui eu fiz usando fita de cetim com fita de gorgurão, mas aqui a gente vai fazer com duas de gorgurão. Então dá pra fazer com duas de cetim também. Vocês que vão escolher aí qual tipo de material que vocês mais gostam de trabalhar. Vou usar esse floralzinho, que é muito lindinho. Como é um laço que mostra poucos espaços, eu acho que uma estampa com desenhos menores, acho que fica mais bonitinho. Então por isso eu escolhi esse de florzinha. E vou mesclar com esse rosa lindo, maravilhoso, paixão da minha vida, que é o gorgurão pra laços. Esse aqui, lançamento, olha só, gente, tá acabando a minha peça. Que eu me apaixonei nessa cor. Esse é o meu novo rosa favorito. É o 365 da Progresso. E essa fitinha aqui, floralzinha, também é da Progresso, viu? É essa floralzinha aqui, e vou mesclar com esse rosinha. Que é um tom de rosa mais claro que as florzinhas, mas acho que vai ficar bonitinho. Então a gente vai usar dois pedaços iguais a esse de 35cm. Aí no caso vão ser quatro fitas se você for fazer com as duas cores, né? Então vão ser duas tiras de 35cm, mais quatro pedaços de fita, dois de cada cor. A gente vai fazer assim, com a estampa pra cima, eu vou marcar 15,5cm na ponta. Aqui eu vou marcar só pra facilitar. Se você não quiser marcar, você pode simplesmente fazer essa dobra aqui. Essa dobrinha assim na diagonal. E deixar exatamente o mesmo tamanho daqui pra cá. Aí você vai medindo até que fique o mesmo tamanho. Então se você for fazer com a medida diferente da minha, você vai se atentar nisso aqui, ó. Essa perna tem que ficar do mesmo tamanho dessa perna aqui. Assim. Pra nossa medida de 35cm, aqui vai dar mais ou menos 15,5cm pra cada perninha. Então eu já vou marcar esses 15,5cm pra agilizar aqui o nosso vídeo. Pra gente não ter que ficar marcando e tentando descobrir qual é a medida. Então se você for usar a medida diferente de 35cm, você vai usar essa técnica aí de ir medindo até as duas perninhas ficarem do mesmo tamanho. Então eu marquei aqui, 15,5cm na parte de baixo da minha fita. Vou dobrar na diagonal dessa maneira, trazendo a parte lisa pra frente e vai passar bem do ladinho do alfinete, ó. O alfinete tá aqui, vai passar bem do ladinho. Se quiser medir pra conferir, pode conferir aí que vai dar aí os seus 15,5cm. Então prendemos dessa forma. Agora eu vou trazer essa parte lisa aqui, eu vou dobrar assim, ó. Por cima da estampada. Deixando as duas partes estampadas pra cima. Feito isso, agora eu vou pegar essa perninha maior aqui e vou dobrar ela pra trás. Então tava as duas estampadas, agora ficou uma estampada e uma lisa. Sempre bem justinho, tá gente? Fica bem bonitinho. Então vou tirar esse alfinete daqui, que é o que tava marcando a nossa medida lá de 15,5cm. Já pode sair. Agora ficou aqui esse triangulozinho liso, com a perninha estampada saindo por cima e a perninha lisa saindo por baixo. Vou pegar essa perninha lisa que é a que tá saindo de baixo e vou dobrar por cima do meu triângulo aqui, ó. Tudo sempre bem justinho, ó. Formando os quadradinhos bem justinhos. Então dobrei aqui. Segurar aqui, ó, pra não soltar. Dobrei por cima, agora dobro essa perninha aqui por cima dessa. Segurou tudinho? Ó. Viro pra cá. Ficou esse quadradinho estampado aqui. E agora a gente vai juntar essas duas perninhas aqui no biquinho, ó. As perninhas. Junto aqui nas pontinhas. Fica assim. Pode tirar esse alfinete aqui também, ó. Aí fica esse quadradinho assim, inclinadinho aqui. Ele depois vai inclinar um pouquinho mais, porque tá preso com o bico de pato. E aqui você vai segurar, ou já pode logo alinhavar. Eu vou alinhavar logo, porque eu não tenho nada pra prender daquela ponta. Pode ser com o bico de pato também, mas eu não vou botar outro bico de pato não. Vou alinhavar logo. Então, em cada perninha, a gente já sabe, seis pontinhos em cada perninha. Sendo que o último aqui a gente vai prender a pontinha. Então, vamos lá. Começo pela frente. E distribuo seis pontinhos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quando eu digo seis pontinhos, gente, são seis vezes que a agulha entra na fita. Ou então, três ondinhas. Eu vou fazer três ondinhas aqui. Três dobrinhas aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas, três dobrinhas. Fiz as três na primeira perninha. Vou prender o biquinho aqui. Sempre tomando cuidado pra prender todas as camadinhas de fita. Eu tenho que prender o biquinho. Agora eu não posso mais ficar aproximando que eu botei o foco. E agora prendo a próxima parte. Sempre começo por cima e termino por cima. Dois. Três. Quatro. Esse quadro ficou muito pequeno. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer a outra pecinha. Aqui, ó. Fica dessa maneira aqui. Depois a gente vai ajeitar, porque eu gostei que ele fica assim, inclinadinho assim. Vamos fazer outra pecinha, só que com as dobras para o outro lado. Então, vamos fazer ela o oposto do que a gente fez essa daqui. Então, tá aqui. Parte estampada pra cima, os 35 centímetros pra baixo. Agora, eu fiz a primeira dobrando aqui para o meu lado direito. Agora, eu vou fazer a próxima dobrando pro lado esquerdo. E o processo vai ser automático já pro outro lado. Então, dobrei na diagonal aqui. Vou prender a quiminha aqui com o alfinete. Dobro a lisa pra cima da estampada. Eu posso tirar esse alfinetinho aqui. Dobro a estampada maior pra trás. A que tá saindo de baixo, a lisa, eu vou dobrar por cima do meu triângulozinho. Ajusta tudo. E agora, a estampadinha que tá saindo daqui de dentro, dobra por cima novamente. Prendo tudo isso aqui, os quadradinhos. E agora, trago as duas pontinhas aqui por trás, ó. Encostadinhas aqui no biquinho. Fica dessa forma. E ele vai dar... Na hora de você alinhar, ele vai dar sequência. Aqui eu terminei na parte lisa. Aqui eu vou começar na parte lisa. Como a gente fez ele espelhado. Então, ele fica ao contrário, né? Um do outro. Então, vou alinhavar aqui. Alinhavei as duas pecinhas. Deixa eu soltar aqui essas partes. E agora eu vou unir as duas partezinhas com um nó. Como eu costumo fazer. A gente já vai puxando e ajeitando o franzido, pra ele ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. E a parte de cima do nosso lacinho já está pronta. Ele não fica com um buraco muito grande no meio, porque o alinhavado dele é pouco. E a parte de cima fica assim. E agora você vai escolher a base que você preferir para botar o seu lacinho. Eu vou fazer o lacinho âncora e vou fazer ele no gabarito, porque meus laços eu pudesse fazer tudo no gabarito, porque eu amo gabarito. Então, vamos lá. Para eu fazer esse lacinho, eu vou usar o gabarito de 12 centímetros. E vou usar essas duas fitinhas aqui. Essa rosinha, a de estampa. E para os pezinhos eu vou usar a lisa novamente. Então, vou botar a de estampa por cima. Normal aqui, ó. Vamos fechar como se fosse um lacinho normal. Não precisa passar muito da fenda, só o suficiente para alinhavar. É o mesmo. Segurar aqui. Eu gosto de segurar aqui esse biquinho de pato, porque ele não tem dentinho. Não corre o risco de desfiar a fita. Prendi primeiro a estampadinha. Agora eu vou botar a minha fita lisa, passando por cima aqui, um dedinho só. Só um pouquinho. Vou botar aqui. Aqui, gente. Eu já passei, ó, por cima do outro, um dedinho só. Bem pouquinho. Por cima da estampadinha. Vou segurar aqui também. Vou botar um para segurar bem aqui, onde está o encontro das duas fitas. E agora eu vou colocar as pontinhas para já alinhavar tudo junto. Aqui eu tenho dois pedacinhos com 12 centímetros. Para fazer aqui nesse gabarito, gente. Deixa eu medir antes para vocês. Deixa eu medir aqui com a fita. A gente vai usar... Aproximadamente aqui, ó, 26 centímetros de fita para fazer no gabarito número 12. Mas aí vocês vão fazer do tamanho que vocês preferirem aí. Então, para fazer os pezinhos, eu vou fazer o quê? Vou pegar esses dois pedacinhos de 12 centímetros e vou cruzar eles bem aqui, assim, ó. Pontinha com pontinha, quadradinho com quadradinho. Aqui pode dar um pinguinho de cola para ajudar? Pode bem no meio. Porque essas pontinhas aqui que sobram, a gente vai cortar depois. Eu não vou botar um pinguinho de cola, eu vou prender com alfinete. Vou dar uma alfinetada aqui. Então, vai prender dessa maneira aqui. E vou posicionar ele aqui, ó. Eu não chego nem lá na pontinha lá em cima e nem na pontinha aqui embaixo. Eu posiciono mais ou menos no meio, ó. Esse quadradinho que se forma aqui, esse losango, a gente vai posicionar ele quase lá em cima e quase aqui embaixo. Ok? Então, vou posicionar aqui e vou pegar aquele bico de pato maior e vou prender essa pontinha aqui. Ó, o cruzamento das fitas tem que ficar certinho aqui, ó, no meio do vinco. E a pontinha aqui também, certinho aqui no meio do vinco. Pode até tirar esse alfinete aqui, ó, porque tá já seguro lá embaixo. Não vai soltar. Vai ficar desse jeito aqui a montagem no gabarito. E agora é só a gente alinhavar aqui pelo meio, começando por cima, terminando por cima. Pra ficar bonitinho o nosso alinhavado. Como minha pontinha não tá indo até lá em cima, eu vou começar alinhavando um pouquinho mais de baixo. Pra prender a pontinha. Ó, subi mais um pouquinho a pontinha, bem pouquinho. Não cheguei a encostar na parte de fora aqui pra não ficar... No corretivo ficar aparecendo depois pra fora. Tudo bem que a gente vai botar acabamento, mas... Aqui eu vou prender a pontinha, ó. Prendi a pontinha. Vou alinhavando até chegar lá no final. Então ficou assim, ó. Comecei por cima, terminei por cima. Aqui eu dei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos. Agora é só tirar o lacinho do gabarito. Aqui, antes de franzir... Antes de puxar pra franzir aqui, ó. Tirei o lacinho do gabarito, eu vou cortar essa pontinha e essa pontinha aqui de baixo. Pro acabamento ficar mais bonitinho. Então, leva a pontinha assim pro lado. Ó. E vou cortar aqui essa parte. Cuidado nessa hora de selar, pra não estragar o celular. Só cortei a parte de dentro. E agora eu vou cortar a parte de fora. Então, corta muito rente a linha pra não desfiar e você perder o seu alinhavo. Ó. Então, deixa um espacinho. Sela com cuidado, mas bem selado. Aí. E agora é só a gente puxar pra franzir. Puxei pra franzir. Vou dar umas duas, três voltinhas aqui na frente. E ele fica assim. Bem bonitinho, né? E agora você corta as pontinhas. Da forma que gosta mais. Pode ser bandeirinha, pode ser inclinadinha. Pra fora ou pra dentro. Cortei assim com a pontinha. Pra dentro. Cortei as pontinhas. E aí você vai definir. Se for usar como base, você vai colar o seu próximo lacinho por cima. Mas se for usar como base, você vai colar o lacinho por cima. E se for usar só o lacinho, você já vai colocar o acabamento. Se for usar só o lacinho, você vem e coloca o acabamento nele, desta forma aqui. Se for usar só o lacinho âncora, ele tá pronto. Fica dessa maneira aqui. E aqui no nosso caso, como ele vai servir de base, nós vamos colar o nosso próximo lacinho aqui por cima. Então, eu vou botar um pouquinho de cola no meio. E vou colocar esse meu lacinho aqui. Eu vou colocar essa partezinha estampada, a voltinha estampada, por cima aqui das pontinhas. Porque é a pontinha lisa. Então, centralizo direitinho. Nesse artículo de que tá bem centralizado. E agora é só vir com o meu acabamento. Como não tem ainda o acabamento nesse rosa lançamento da Progresso, eu vou fazer a finalização com a fitinha verde mesmo. Vou usar a fitinha número 2 para o acabamento. Que é a fitinha, no caso, da de Gorgorão, vem com 11 milímetros. A fitinha número 2. Então, vou vir aqui com a fitinha, vou botar... Um pouquinho de cola. Vou colar atrás. Eu vou dar umas 2, 3 voltinhas aqui na frente. Afasto, passo a fita. Então, o lacinho em si já tá pronto. Se você for deixar só na fitinha, você vai colocar o acabamento para trás do lacinho. Esses modelos com pezinho, eu prefiro colocar no bico de pato, mas aí vocês vão aplicar aonde for a preferência de vocês. E se for colocar algum acabamento, alguma coisa aqui no meio, vocês vão terminar com a fitinha por cima e colocar o acabamento de vocês. Aí vai ficar... A critério do gosto... De vocês. Pode colocar o miolinho de pérola. Olha como ficou charmosinho. Olha esse verdinho aqui. De pérola com os trás. E a finalização do laço vai ficar a critério de cada um, de acordo com o gosto de vocês ou de acordo com o gosto da sua cliente. Mas o lacinho em si, ele fica assim. Eu deixei com esse de pérolazinhas aqui com os trás, que eu achei que ficou bem bonitinho. E o resultado final do nosso, assim, é esse aqui. Fica super lindo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima! E até a próxima!